Olá, olá, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou ótimo. Aqui é Vido Veli, mais um screencast da série HTML, CSS e JavaScript. Dessa vez eu quero apenas demonstrar um estudo de caso com alguns crudes bem simples, mas com uma estrutura completa. Então, o foco aqui é mostrar como que eu estou montando a estrutura por trás, lá no lado do servidor, quais as tecnologias estão sendo utilizadas e como elas se interconectam para que o nosso sistema ganhe vida. Está legal? Então, é um simples estudo de caso com crudes. Vamos ver as tecnologias utilizadas. É um sistema web tradicional, quando eu digo tradicional é que ele tem apenas listas e formulário para gerenciar a informação que consta nessas listas, não tem nada de muito especial. Esse sistema surgiu durante os meus estudos das tecnologias mais adequadas para que... Meu intuito é colocar junto um monte de tecnologias, um monte de plugins de jQuery, um monte de bibliotecas, para que a gente tenha uma suíte de componentes tão completa quanto ou até melhor do que é o Flex. Então, vamos lá. Quais foram as tecnologias utilizadas nesta demonstração? PHP e MySQL, do lado do servidor. Active Record. Active Record é um padrão de acesso a dados muito utilizado pela galera do Ruby on Rails e que, obviamente, por ser um negócio tão bom, foi adotado por essa galera que desenvolveu a biblioteca. Ao invés de a gente escrever queries, como select all from, update, blá blá blá, where id igual a tal, não. A gente simplesmente puxa um objeto, um objeto do tipo simples, como se fosse um VO, e a gente manda salvar. O Active Record, ele provê métodos para que a gente possa salvar a informação sem que a gente precise escrever queries. É bem interessante. O nosso código fica mais limpo e menos suscetível a erros. Posteriormente, eu vou gravar screencasts, ou até mesmo dentro de um treinamento formal, explicar a fundo cada uma dessas tecnologias utilizadas. MVC é o padrão utilizado, Model View Controller. Smarty para template de HTML. Então, não existe HTML misturado dentro do código PHP. Tudo isso está delegado para uma biblioteca chamada Smarty. E é bem legal, porque a gente consegue passar variáveis para o template dentro do HTML. E a gente tem métodos que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, a gente pode fazer um loop, um while, a gente pode fazer um if, else, if e else. Tudo dentro do template, tudo dentro do HTML. É facinho de utilizar, é fácil de aprender e nos dá uma flexibilidade enorme na hora de dar manutenção. Primeiro de construir e depois na hora de dar manutenção no nosso código. Temos jQuery para acesso ao DOM, Document Object Model, para efeitos e para Ajax. E, por fim, tem o Twitter Bootstrap, que não passa de uma folha de estilos, que já tem diversas classes para que a gente possa ter botões legais, estilizar tabelas, formulários, etc. E possui também alguns plugins, JavaScript, todos eles derivados de jQuery, para que a gente tenha janela modal, entre outras coisas muito legais. A galera do Twitter fez um trabalho muito bom com esse Bootstrap, e me poupou bastante tempo, além de ter deixado a minha aplicação com uma carinha bem legal. Então é isso aí, vamos começar. Eu vou passar mostrando o sistema para vocês, e depois nós vamos olhar a parte técnica, ou seja, o que foi programado para que a gente chegasse até a interface. Bom, então vamos primeiro demonstrar o que foi desenvolvido. É realmente algo bem simples, mas já está funcional. Eu gostaria de... Está vendo que está rodando o local aqui? Então, localhost, estudos, HTML, dashboard. E aqui nós temos o menu de navegação. Então perceba, eu tenho o menu multiníveis aqui, e destas funcionalidades, eu tenho, pronto, colaboradores, produtos e categorias. Então vamos lá para colaboradores. Não temos nenhum, vou criar um novo. E salvar. Ok, colaborador inserido com sucesso. Na hora de editar, por exemplo, eu quero colocar meu nome completo. Para quem não sabe, meu nome é esse nomão aí. Ok, está feita aqui a alteração. E para excluir, tem certeza? Sim. Ok, colaborador excluído com sucesso. A mesma coisa para categorias, tem algumas categorias ali. E a mesma coisa para produtos. Então vamos colocar um novo produto. Então, o título. Produto X. Este produto é adequado para blá, blá, blá. Escolher uma categoria. Ainda falta colocar um maisinho aqui, para que a gente não precise sair da tela, para que a categoria seja, nova categoria seja adicionada. Porém, está lá. Aí eu vi que ficou um errinho aqui. A acentuação do meu teclado está bagunçada. Pronto. E foi. Então, simples. Ok? É um crude. Mas você vê que ele já tem um visual bacana, pronto para uso. Já tem interação, já tem janela modal. A tabela está estilizada, etc. Então, eu consegui chegar aqui em um ambiente de desenvolvimento que tem sido muito produtivo. Para eu criar uma nova funcionalidade completa, um novo crude completo. E para quem não sabe o que é crude, é create, retrieve, update e delete. Ou seja, as quatro operações que é trazer a informação, criar uma nova, atualizar ou remover. Que na maioria dos sistemas é o que mais se faz. São as operações base que vão dar suporte a relatórios e outras funcionalidades mais atrativas do sistema. Então, assim, eu tenho conseguido criar um novo crude. Lógico que eu não estou fazendo nada com 50 campos num formulário. Estou fazendo coisa pequenininha. Mas entre 10 e 15 minutos para poder copiar a estrutura e sair mudando. Então, está realmente muito prático. E é isso que nós veremos em seguida. Vamos ver agora como é que está a parte de PHP e MySQL. Ok, então estamos aqui no Zend Studio. Como eu disse anteriormente, é a ideia escolhida para trabalhar com a parte de front-end. Simplesmente porque eu já estou acostumado com o Eclipse. E aqui eu vou montando, dentro de um projeto PHP, toda a minha estrutura. Então, é isso que eu gostaria de demonstrar neste Streamcast. Vocês já viram a interface funcionando. E vamos lá. Vamos tratar primeiro do que diz respeito ao banco de dados. Então, eu vou abrir aqui o Rai de SQL. Conectar localmente. Eu já estou com o banco selecionado. Estudos HTML. Eu tenho apenas três tabelas. Categories, employees e products. Reparem que o nome das tabelas está no plural. E vocês vão reparar depois que os módulos estão no singular. Então, essa já é uma convenção adotada pelo PHP Active Record. Obviamente, herdada do Active Record do Rails. E que, se nós temos as tabelas no plural e o módulo no singular, já existe uma relação entre eles. A gente não precisa criar XML, nem arquivo de configuração, nem um array, nem nada disso. Então, automaticamente, eles estão conectados. Isso, para nós, é muito bom. Porque, além de poupar tempo, minimiza a possibilidade de existir erros. Legal? Então, dentro de cada uma das categorias, nós não temos muitas coisas. Intencionalmente, este projeto foi pensado para ser bem simples. Porque é para o meu estudo. Então, ID categoria. ID, nome, e-mail, usuário e senha. E ID, título, Google ID e ID da categoria. Então, veja. Eu procuro seguir o nome das tabelas em inglês, exatamente para respeitar essa questão da convenção sobre configuração. porque, como o PHP Active Record foi escrito fora do Brasil, é uma biblioteca que não é brasileira, então, existe no idioma inglês algumas particularidades no que diz respeito ao plural. Vou citar apenas uma delas. Person, de pessoa. O plural é people, não é persons. Persons não existe, é people. Então, a biblioteca provavelmente já está preparada para lidar com esse tipo de situação. Então, simplesmente por isso, eu coloco o nome das tabelas em inglês, mas, dentro delas, eu uso o bom e velho português sem qualquer prejuízo para o desenvolvimento. Pelo menos até agora. Se, mais para frente, eu ver que tem algum problema, aí, obviamente, eu vou mudar e espero que vocês também mudem, caso encontrem alguma coisa. Mas, no que diz respeito ao banco de dados, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Posso, inclusive... Não, vou manter aqui, vou manter conectado. Vou só minimizar. E agora, vamos dar uma olhada nos módulos. Ok. Então, temos aqui os módulos. Legal? Category, Employee e Product. Que é o mesmo nome das tabelas, só que no singular. Então, eu vou abrir um a um. Vocês vão ver que eu tenho aqui só um import da configuração. Já vamos chegar lá. E eu crio a classe estendendo ActiveRecordModel. Simples assim. Lógico que este é o mais simples que o módulo pode ser. É no módulo que nós colocamos diversas validações para que a gente possa ter a informação mais precisa possível antes de salvar no banco de dados. Está ok? Então, abrindo aqui todos eles, vocês vão ver que eu utilizei todos da forma mais básica. Está ok? Eu vou abrir aqui o arquivo de configuração. Ele está aqui em Settings. Config. Então, eu tenho aqui uma configuração inicial só para fazer o report de erro. Eu faço o include do ActiveRecord. Está dentro da pasta aqui. ActiveRecord. E passo as configurações. Pego a instância da classe de config. Digo o diretório aonde ficarão os meus módulos. E simplesmente passo um array com as informações de conexão com o banco de dados. Então, dizendo qual é o banco, usuário e senha, aonde está e o nome do banco. Simples assim. Está ok? Vou mostrar aqui rapidamente um exemplo de utilização do ActiveRecord. Então, vejamos. Nós temos aqui um SelectAllFromProducts, o whereProductoID 13567. Com o ActiveRecord, a gente cria uma variável produto. Pega o método find, que é um método estático do model produto, e passa o id. Pronto. Todas as propriedades estarão dentro da variável produto. No caso de inserir, a gente cria um array com os valores que a gente quer inserir. Então, veja. Nome é o nome da coluna. Dólar nome é o valor recebido, e assim por diante. E depois, a gente simplesmente chama o método create do model produto, passando o array de valores, e ele insere no banco e já traz para a gente o id gerado pelo banco de dados. No caso do update, a gente localiza o produto, a gente seta propriedade por propriedade. Ou seja, aqui nós recebemos um array com todas as propriedades do produto. E aí, a gente localiza o model, seta as propriedades, e depois chama no model o método save. Pronto. Está resolvido. Então, muito mais limpo. Vamos dar uma olhada na parte de documentação do ActiveRecord. Ok. Então, veja. Aqui no site php-active-record.org, nós temos as instruções de como começar. Aqui, o model mais simples. Ok. E a forma de utilização. E temos também validações. Então, veja. Aqui, isso que eu disse para vocês. Aqui, classe book, Stand Active Record Model, e ela valida a presença de título. Então, se o model chegar para ser gravado sem o título, ele vai disparar um erro. Tá legal? Aqui tem um exemplo de utilização, tanto o certo quanto o errado, e assim por diante. Então, a documentação está tudo bem explicado. Não tem nenhuma pegadinha. E já estou utilizando há algum tempo. E realmente funciona muito bem. Tá? Então, vai com fé que o php-active-record funciona legal. Então, vamos agora dar uma olhada nos controllers. Então, eu tenho para cada uma das minhas funcionalidades, eu tenho um controller. Então, categoria Employee e Product. Eu vou começar com o categoria, que é o menorzinho de todos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu faço o require do model. Porque dentro da estrutura model view controller, é só o controller que faz o meio de campo. Então, ele recebe a informação, passa para que o model salve essa informação. Tá ok? Então, eu tenho o método aqui, CategoryList, que é o que eu vou chamar lá do meu front-end. Eu tenho um parâmetro output opcional. E aí, aqui começa o uso do ActiveRecord. Tá vendo? Eu pego a lista de categorias, será o meu model, dois pontos all, significa que é um método estático. E eu poderia passar aqui opções. Nesse caso aqui, seria o limite de 50. Isso foi quando eu comecei a fazer meus testes, que eu tinha uma massa de dados muito grande. E eu limitei a 50 para ganhar tempo. Mas mantive aqui comentado para eu me lembrar de que eu tenho essa opção no futuro. Quando eu for usar isso aqui em produção, é só um lembrete para mim. Tá ok? Então, veja. Aqui, eu tenho um array de models. Porque eu tenho o diverso, eu estou trazendo all. Então, eu tenho um array de categoria, o model. Aí, o que eu faço? Um simples for each. Legal? E aí, dentro de cada um desses objetos, eu acesso o valor através de uma propriedade do model, do model category. E aí, eu vou, dentro do loop, eu vou colocando um array, ok? Um array associativo. Então, id é igual à propriedade id do model. Category igual à propriedade category do model. Eu tenho um array que eu vou retornar, tá ok? E aí, eu verifico. Se foi passado na solicitação que o output é um JSON, aí eu vou fazer o encode com JSON e retornar. Caso contrário, vou retornar apenas o array. Tá? A mesma coisa para pegar uma única categoria. Aqui, eu passo o id da categoria. Aqui, eu estou usando o active record. Ó, categoria find, passo o id. A mesma coisa, ó. Crio um array associativo com as informações vindas do model e faço o encode com o JSON passando esse array associativo. Save category e remove category. Então, aqui estão as quatro operações CRUD dentro do meu model. E aí, por fim, da onde que isso é acessado? Veja, existem duas formas que eu vou utilizar para acessar. Eu tenho a navegação tradicional, ou seja, categorias. Então, veja, eu faço um require do controller. Eu faço o require do smarty. E aí, eu crio uma instância do controller. Tá? New controller. Category controller. E aqui, é onde eu vou setar o template. Então, eu crio um novo smarty connect, que é uma classe minha, onde eu fiz toda a configuração do smarty. Vou passar para vocês logo em seguida. E aí, aqui, ó. Categories é uma variável dentro do meu template. Qual que é o template? É o category.tpl, tá? Ele está dentro de view templates. Veja, eu tenho todos os meus templates aqui, que é a parte da view. É o HTML. Então, eu associo o meu category.tpl à instância de smarty connect. Eu passo a variável categories, que é a lista de categorias vinda do controller. E peço para mostrar. Display. Isso vai fazer um eco no HTML, que está contido no category.tpl. É simples assim. Com isso, eu separo completamente a minha lógica, que está no controller, da minha parte de view, que está no HTML. Deixa eu abrir aqui o category.tpl. Pronto, está aqui. Está aberto aqui. Então, veja. Aqui eu tenho HTML, puro e simples. Legal? Está vendo? Div, table e assim por diante. Mas, o mais interessante é, eu tenho includes. Então, o header, ele costuma ser o mesmo para todas as minhas páginas. Então, vamos lá. Include file partial header. Está aqui. Meu partial header. Está aqui. Depois, partial menu. Partial menu. Está aqui. E aí, eu começo o corpo. Então, class container, page header. Aqui, gerenciamento de categorias. Aí, aqui começa a parte do smarty. Então, vamos lá. Olha lá. Eu pego for each, de quem? Categorias. Lembram que eu passei categorias para o template? Aqui, ó. Categories. E peguei do controller. Legal. Então, faço um loop. O item vai ser categoria. E aí, eu vou só acessando as propriedades. Está vendo? Olha que interessante. Eu criei aqui uma variável, id, que vai ser o id vindo com a categoria, nesse passo do loop, categoria. E eu vou usar essas informações ali. Isso é para formar a tabela onde estarão as informações de categorias. Percebam que aqui, ó. Eu tenho dois botões. Está vendo? Aqui, as informações da categoria. Aqui, os headers da minha tabela, ó. Table, thead, tr, th. Aí, ó. Tr, td, td, td. E, por fim, o formulário, que vai ser um pop-up. Legal? E aqui, no final, eu faço o include do footer. E, como estrutura, todos os demais têm essa mesma estrutura. Deixa eu pegar aqui o employee. Joguei ali, ó. Está vendo? Partial header. Partial menu. E lá no final, footer. Então, estes são os templates do Smarty. Obviamente que o Smarty, ele tem diversas outras funções. Aliás, é realmente muito grande o tanto de coisa, a quantidade de coisas que você pode fazer com o Smarty é impressionante. Porque nós temos, inclusive, a documentação em português do Brasil. Mas, veja só. É muita coisa que se pode fazer. Realmente, é uma engine de template muito poderosa. Está no mercado há muito tempo. E é legal trabalhar. Você vê que o seu código fica todo separadinho. E você consegue trabalhar legal. Mas, veja. A interação, ela não acaba aí. Aqui, é simplesmente para eu mostrar as primeiras páginas. Deixa eu... Estartar o meu OneServer aqui. Ok. Então, estou no sistema. Dashboard. Dashboard não tem nada. Vamos lá em categorias. Então, veja. Aquilo que eu mostrei até agora, é para mostrar essa parte. É para trazer a lista. Tanto que a navegação, ela é uma navegação de forma tradicional. Não tem nenhum Ajax envolvido. Veja. Categorias. Se eu colocar aqui produtos. Se eu colocar aqui produtos, eu vou para produtos. Se eu escrever dashboard, eu vou para o dashboard. E colaboradores. E colaboradores. E colaboradores. Ok. Criar um novo colaborador. Criar um novo colaborador. Aí sim, eu faço a opção de transação assíncrona. Tá legal? Na navegação principal, é uma navegação do tipo tradicional. Tanto é que, se eu abrir todos eles aqui, categorias, colaboradores, dashboard, produtos. Você vê que todos eles estão chamando um template diferente. Tá ok? Passando ou não. Variáveis, mas via de regra, todos eles passam pelo menos a lista, né? Do tipo de informação que está sendo mostrado. Mas a partir daí, eu faço tudo via Ajax. Então, veja. Para que eu possa fazer as chamadas Ajax, eu preciso fazer a chamada a um arquivo. Que será o meu gateway. Ou seja, o portão de entrada aonde eu vou solicitar a informação. Onde eu vou mandar salvar essa informação. Então, eu tenho esse arquivo aqui, que é o Ajax Gateway. É feito... Eu faço uma chamada via Get. Eu passo o Action. E aí, se for um GetProduct, aí sim eu crio uma nova instância de Product Controller. E peço para trazer o produto. Quando, em que situação eu quero trazer o produto? Quando eu for editar. Então, veja. Voltando aqui. No... No Firefox, eu vou em produtos. Veja. Eu tenho lá um produto. Eu vou lá no console. Está vendo? Aqui eu já tenho algumas chamadas. Por exemplo, qual que é a URL do meu gateway. Então, vamos lá. Eu quero editar esse produto. Veja. Está sendo feita uma chamada. Essa chamada está me retornando um JSON. Com todas as informações do produto. Então, ao invés de X, eu quero que seja Y. Ok. Fez uma chamada do tipo POST. Olha lá. Ajax Gateway. Aqui, olha. Ajax Gateway. Action igual Save Product. 200 é a resposta do HTTP. Dizendo que foi ok. E aqui, a gente tem como ver qual foi o retorno. Então, foi atualizado. O ID é 1. Produto Y. E assim por diante. Legal? Na hora de... Deixa eu voltar no console. Vamos limpar. Na hora de excluir. Get. Olha lá. Remove Product. ID igual a 1. E 1. O retorno foi 1. Ou seja, True foi removido. Legal? Então, uma vez que eu estou dentro da funcionalidade. Aí sim. Eu... É... Dentro da funcionalidade. Aí eu trabalho sempre com Ajax. Para não ficar chamando toda hora. Aqui, olha. Fábio Vedovelli. Vedovelli. Arroba gmail.com. Vedovelli. E 1, 2, 3. E salvar. Ok. Então, veja. POST. Aqui são os parâmetros. Opa. Resposta. Aqui. Status. Adicionado. ID 1. Nome. Fábio Vedovelli. E-mail. E tal. Legal? Na hora de... Na hora de atualizar. Ele busca as informações para mim. E... Novo colaborador. Ele me traz o formulário vazio. Legal? Então, vamos ver agora a parte de JavaScript que gerencia tudo isso. Então, vamos lá. Vamos ver a parte de... JavaScript. Bacana. Então, veja. Eu tenho aqui alguns plugins. Aprise. JQuery JSON. Twitter Bootstrap. Que eu estou usando bastante. E aí, para cada um deles, eu tenho o seu arquivo de JavaScript. Eu tenho um que é para toda a aplicação. Eu tenho um só para categoria. Employee. Product. E assim por diante. Eu não os insiro na minha aplicação todos de uma vez. Tá ok? Dependendo da área onde eu estou, eu coloco um arquivo JavaScript que é específico para gerenciar aquela parte. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o... De categorias. Ok. Vamos lá. Aqui entra a parte nova, que é o que pode gerar mais estranheza para quem está entrando agora neste mundo. Então, veja. Eu estou usando o JQuery para fazer toda a minha interação, para poder ter acesso aos elementos que estão dentro do Document Object Model, que é a hierarquia de componentes visuais de uma página HTML. E em um outro screencast eu já expliquei o porquê da minha escolha pelo JQuery. Então, veja. Quando o documento HTML em questão estiver pronto, ou seja, todos os elementos carregados, aí sim será executado o que está aqui dentro, por essa função anônima. E aqui eu declaro tudo o que vai acontecer durante a interação do usuário com a interface. Então, veja. Eu tenho aqui algumas variáveis. aqui eu pego o caminho do meu gateway, que está no arquivo txt. Se vocês olharem aqui o arquivo txt, ele está até na view, já está aqui, gateway txt. Ele tem apenas uma URL. Por quê? Porque quando eu faço o deploy lá no servidor, essa URL é outra. Por exemplo, se eu colocar no vdoveli com br, vai ser vdoveli com br, barra alguma coisa, barra alguma coisa, já que é gateway.php. Tá ok? Só para eu não precisar ficar abrindo JS por JS, porque eu utilizo essa URL em todos eles para fazer chamadas. Então, quando eu carrego o arquivo, eu carrego a URL que está nesse arquivo. Simplesinho assim. Veja, dentro do HTML, a gente não coloca métodos associados a Event Listeners. Quem vem do Flex vai lembrar que a gente, num botão, já colocava a escuta no clique ali mesmo, na declaração do botão. Isso pode ser feito no HTML, mas é má prática. A boa prática é que a gente coloque tudo separado num arquivo JavaScript. A minha intenção aqui não é entrar em detalhes. Então, como isso é apenas uma demonstração, eu vou apenas passar bem rápido e aí, posteriormente, num outro screencast, ou de preferência num treinamento, eu vou passar tudo detalhado com exercícios e assim por diante. O que está acontecendo aqui é o seguinte, veja, $.btneditar. Quando eu coloco .btneditar, eu estou dizendo que eu quero aqui ter acesso a todos os botões ou todos os elementos HTML que possuem a classe btneditar. Quando eu digo classe, não é uma classe de orientação a objetos, é uma classe CSS. Vamos ver aonde eu tenho isso. Deixa eu pegar aqui dentro do meu template. Eu estou em categoria. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a categoria. Consigo. Então, veja. Olha que interessante. Aqui, ó. InputTypeButton, ou seja, um botão. Esse é o label do botão editar. E aqui eu tenho três classes associadas a ele, sendo que uma delas é o botão editar. E este botão está dentro de um loop, dentro do meu Smarty. Então, eu não posso colocar o botão editar como um ID, porque da mesma forma que no Flex a gente só poderia ter um único ID, no HTML isso é verdadeiro também. Tá bom? Então, eu uso classes. E jQuery me permite acessar todos os elementos de uma classe. Então, o que vai acontecer? Ele vai criar um array de botões. E aqui eu estou colocando um EventListener no evento clique do botão. Associando automaticamente um método anônimo que vai fazer alguma coisa. Neste caso, alguma coisa é disparar um método. Executar um método, que é o botão editar, clique e render. Que está um pouco mais para baixo. Então, veja. Eu faço isso no botão editar e excluir. O Submit e o Novo, eu já estou acessando o quê? O ID. Por quê? Como eles são únicos, aí eu coloquei um ID neles. Dentro das boas práticas de jQuery, é muito mais rápido você fazer o acesso a um elemento pelo seu ID do que pela classe. Mas, no caso de cima, nós não temos outra alternativa. Pelo menos que eu saiba neste momento. Então, aqui eu estou acessando pela classe e aqui eu estou acessando pelo ID. Mais para baixo, eu tenho os métodos de callback. Então, editar, clique e handler. Veja. Eu acesso o botão. Então, quem será o botão? Eu estou passando o evento e o current target. Então, é quem foi clicado. Qual que é o ID? Eu pego o botão e eu pego a informação associada a este botão. Pego também a linha que foi editada. Veja, tudo isso graças ao jQuery. Aqui, eu pego o botão. Então, eu tenho uma referência ao botão. A linha editada, eu pego o elemento TR, que é a linha da tabela mais próximo, closest, do botão. Então, olha que interessante. Olha o poder do jQuery. Eu tenho o botão, eu pego o TR mais próximo. E aí, eu guardo essa linha editada para poder alterar as informações depois. Sem precisar pedir a lista completa novamente. Então, aqui, ainda utilizando jQuery, é onde eu faço a chamada ao serviço. O serviço é aquela URL do gateway. Action, getCategory, ID, eu passo o ID recuperado aqui. E aí, como callback desta chamada, eu passo o método anônimo. Com JavaScript e jQuery, a gente trabalha muito com funções anônimas. É o tempo todo. Então, veja, aqui eu recebo a informação que a chamada Ajax me devolveu. E aí, eu simplesmente seto os valores. Bacana, né? Facinho. Quer dizer, facinho. Não é tão facinho para quem nunca viu. Mas, se você parar com calma, sem ansiedade e tentar entender o que foi feito, é tranquilo. Você acaba pegando rapidinho. A curva de aprendizado não é tão grande. Aqui, outro callback. Botão excluir, clique e render. Aqui, esse AppRise é um... Deixa eu mostrar ele em ação aqui. Aqui, quando eu vou excluir, o AppRise é esse alert mais caprichadinho aqui. Então, tem certeza que desejo excluir. Verify é o que, ao invés de ser só um botão ok, ele vai me dizer sim ou não. Aí, eu passo o texto para o sim e para o não. E aí, como sempre, passo o método de callback. E aí, eu verifico se o retorno foi true. Se foi true, eu chamo o serviço. Pego a linha, ou seja, tr. E aí, utilizando efeitos do jQuery, eu mando dar um fade de alfa 1 para alfa 0. Por 600 milissegundos. Então, tudo isso são coisas específicas de jQuery, que com o tempo você aprende. E eu vou só demonstrar, na prática agora, como que isso funciona. Então, na hora de excluir, vocês vão ver que vai ter um efeito de fade. E depois, ele traz em cima a notificação verdinha, que está aqui dentro do callback. Categoria excluída com sucesso. Tem o submit. E aqui, eu tenho outros métodos. Por exemplo, limpar formulário e mostrar notificação. Então, é isso. Não tem... Como vocês podem ver, apesar de um mundo diferente do mundo do flex, Mas não é um bicho de sete cabeças. Não é como sair, por exemplo, do flex para aprender Objective-C. E é tudo baseado em ECMAScript. Então, a forma de fazer e de escrever é a mesma. Só precisa de um pouco de persistência para se sentir à vontade e pegar fluência no que tem a oferecer. Tá legal? Obrigado por ter assistido. Eu estou voltando agora com os screencasts, então eu acho que eu ainda estou um pouco inseguro. Mas, com o tempo, eu também pego fluência nos screencasts e vamos que vamos. Isso aí. Obrigado por ter assistido e um grande abraço. Obrigado por ter assistido e um grande abraço.